Olha que maravilha, né pessoal? E vamos fazer uma brincadeira, aproveitar o Fiore aí. Hoje, você que está do outro lado, além dos sorteios, vai se organizando, eu vou dar a largada daqui a pouco. Mas assim, quem mandar um vídeo vai ser o primeiro vídeo quando eu der a largada. Quem mandar o primeiro vídeo ouvindo o Podbio viajando, ou em casa, ou no seu carro, certo? Você manda o vídeo nesse telefone que o Liminha vai pôr na tela agora, presta atenção aí. Nesse WhatsApp, que dá direto comigo, manda o vídeozinho de 30, 40 segundos ou 20 segundos. Qualquer vídeo que você esteja ouvindo o Podbio, não precisa ser especificamente o Fiore. Já tem quem lá? Tem o Valério, quem mais? O Miro. O Danilo vai sair ainda, né? Mas já tem três entrevistas, então, no Podbio. Então, quando eu der a largada, provavelmente, nove e meia da noite, para quem está do outro lado, o primeiro vídeo que chegar no meu WhatsApp, ouvindo o Podbio, vai ganhar um ninho especial do Vandão. É isso, né? Vandão da Choque Master falou, quem está ouvindo o Podbio, eu vou dar um ninho especial. Então, é o seguinte, mas eu vou dar a largada, não é agora, pessoal. Nove e meio do a largada, o primeiro vídeo ganha, não é sorteio. Mas vamos voltar, então, Fiore, assim. Pois é. E tudo isso, então, ligado à criação. Olha que maravilha. Você imagina, Liminha, um biólogo, um veterinário e criando aves. Deve ser muito interessante, né? Eu até queria passar uma semana a fazer um Big Brother. Vamos fazer um Big Brother lá no Fiore, hein? Olha só. Olha como se comporta. Olha, é uma boa ideia, hein? Big Brother das aves, porque é um mundo diferenciado. Mas, assim, vamos para o assunto e tal. Pessoal, quando se relaciona a aves, não importa a qual, o Fiore, ele cria calopsitas. Mas todas as aves que nós criamos, não importa se é bico reto, bico curvo, bico redondo, fala como você quiser aí, se é exótico, doméstico, silvestre, não importa. Criação doméstica de aves, porque eu sempre preconizo aqui, Fiore, que a gente não deve falar a palavra cativeiro, que é feio. Cativeiro é uma coisa que se usa para coisas ruins. E por que tem que usar para as aves? Então, é criação de aves em ambiente doméstico, que é o que a gente faz. E eu acho que é esse o trabalho. Então, tudo isso envolve muita coisa, né, Fiore? E você vai falar de um assunto do bem-estar, das cinco regras também das aves. E eu, quando você me falou, me chamou a atenção. Porque eu acho que o principal de tudo é isso para a ave, né? Porque o bem-estar vai fazer o conjunto geral de tudo, né? Com certeza, com certeza. Hoje em dia, não faz mais sentido você falar de criação, pensando apenas na parte prática, na reprodução, na genética, e não adicionar essa outra área da ciência que cresce bastante, que é o bem-estar. O bem-estar está presente, o bem-estar animal está presente, e é cada vez mais cobrado pela sociedade. Então, a gente tem que se interar também do que significa isso na prática. É, o problema é pôr na prática. E a partir de agora, pessoal, vamos fazer uma interação um pouco diferente também. Até o Fiore achou interessante. Durante a explanação, você vai chegando às perguntas, que dá para encaixar no assunto, a gente já vai debatendo, então, com você que está do outro lado. Então, você pode ir enviando suas perguntas durante o assunto, ou as perguntas que ficarem para mais no final, a gente vai comentar também, passar para o Fiore, para a gente fazer essa integração aí de todos nós. E coloque na tela o sorteio. A partir de agora, então, pessoal, antes de nós começarmos, vai ser do Clube Ornitológico Fluminense, lá do Rio de Janeiro, o COF-RJ. É só você digitar o hashtag COF-RJ, que o Bruno, então, vai sortear uma anuidade grátis equivalente a que é o ano de 2024. E se você não é sócio do COF, é só você entrar lá no arroba Clube Ornitológico, ou aqui, no rodapé da live. Estão passando todos os nossos apoiadores da live. Obrigado a todos eles. Com o nome, suas redes sociais e também seus contatos. Vamos lá, então, Fiore. Já começa aí a tua apresentação de um assunto, pessoal, que envolve muito aí as nossas aves, que é o bem-estar animal e as cinco liberdades, hein? Quais que serão as cinco liberdades para as nossas aves aí dentro do bem-estar animal? Vamos lá, Fiore. Pode começar. Vamos mostrar, então, para a galera quais são as cinco liberdades. Eu não sou eu que inventei isso, tá, gente? Isso está na literatura, isso é antigo, né? Mas quando a gente fala de bem-estar animal, seja na criação doméstica, como o Bill falou, seja até mesmo ali numa criação com finalidade de consumo, para frango de corte, para animal de abate, né? Até esses animais que são criados para consumo, eles também se enquadram nessas cinco liberdades, tá? Inclusive, elas foram até criadas com esse conceito, tá? Eu já me apresentei para a galera, mas eu coloquei um slide aqui bem rapidinho de apresentação, então vai passar bem rapidinho. Não sei se está travado aí, hein? Aí, foi bem rapidinho. Já que eu já me apresentei, vai passar. Mas vai aparecer aqui na sequência, tá? O bem-estar, então, é uma ciência que vem crescendo muito e ganhando não apenas só as pessoas da área, biólogos, veterinários, zootecnistas, mas a população está se inteirando cada vez mais nesse assunto de bem-estar. Uma coisa interessante que aconteceu hoje, Bill. Hoje, depois do almoço ali, fui com minha esposa no mercado e na hora que a gente estava chegando em casa aqui guardando as compras, a minha esposa pegou a bandeja de ovo e falou assim para mim, eu não estou mentindo, gente, aconteceu. Ela falou assim, eu compro essa aqui porque está escrito aqui na embalagem que as aves são criadas soltas, tá? E daí, provavelmente, é uma marca que é um pouco mais, até mais cara do que as outras, mas ela que não é do ramo, né? A hora que ela lê aquilo ali, chama a atenção. Então, a população está cobrando cada vez mais que as pessoas que trabalham com os animais que demonstrem essa preocupação, né? Que demonstrem esse cuidado, esse bem-estar com os animais. E quando a gente fala disso de forma científica, né? A gente, ou até mesmo no corriqueiro, no nosso dia a dia, o Bill que visita criadores do Brasil inteiro tem certeza que é de brilhar os olhos a hora que eles chegam numa criação, onde está tudo limpinho, onde está tudo bonitinho. Essa imagem que eu joguei aí é da minha criação. Quem é seguidor lá do Calopsitas Fiore conhece, que eu gravo ali de dentro. Quando está em reprodução, eu coloco ali as gaiolas, os ninhos e sempre preconizo a parte da higienização, a parte da limpeza, mas nem sempre é assim, né? Essa imagem aqui que eu compartilhei... É muito famosa. Eu não sei de onde é, mas eu participo de alguns grupos de WhatsApp e de vez em quando alguém manda essa imagem. E comenta embaixo lá, quem procura preço não procura qualidade. Mas só que é muito além, gente, do que simplesmente do preço, né? As condições pelas quais aqueles animais ali estão sendo criados, né? No meio da sujeira, de doenças, o desleixo, né? Então, isso é muito complicado. E eu tenho certeza que todo mundo já viu ou conhece um criador assim. Eu aqui na minha região... E, Fiori, sabe que é muito importante isso que você falou pelo seguinte. Às vezes o pessoal me pede assim, mas, Bill, eu preciso ter, para começar uma criação, eu preciso ter um equipamento de última geração, gaiolas de primeira linha, ou posso fazer um viveiro dessa forma, daquela outra forma. E eu acredito que é assim, né, Fiori? Não importa a qualidade, que eu digo assim, pessoal, de material a ser empregado no seu criadouro. Mas, sim, o que importa é você manter sempre limpo o máximo possível para as aves estarem bem, né? Eu acho que esse é um parâmetro muito interessante, né, Fiori? Com certeza, com certeza. Eu acho que não é questão de, vamos dizer assim, de uma casa luxuosa, mas é uma casa limpa e bem cuidada. Os animais também precisam e merecem esse cuidado. E eu estava falando, Bill, que eu já fui, visitei criadores, né, até conhecidos, e que tem criações em semelhante a essa da foto que eu mostrei. Eu me lembro, um tempo atrás, meu pai falou assim, ah, eu queria criar uns canários, né? Lá atrás ele tinha canários. Falei, ah, vamos procurar uns casais de canários, então. A gente foi pesquisando algumas pessoas e a gente foi visitando alguns locais. Nossa, tinha local que a gente entrava e dava vontade de sair de lá e já fazer uma denúncia, porque a gente via ali as condições de maus tratos, animais doentes, gaiolas sujas, locais muito escuros, né, fétidos. Então, é bastante complicado. Tá? E daí, não é só uma crítica pela crítica, tá, gente? A gente tem que tomar essa consciência, porque talvez pessoas não se toquem disso, né? Você pode começar pequeno, mas do tamanho, nas condições que você consegue manusear, consegue fazer o manejo diário, para os animais não passarem por essas condições, tá? Essa foto é famosa, tenho certeza que quem participa de grupo de WhatsApp vira e mexe, alguém manda, né? E é interessante porque levanta essa discussão. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí